Bom, nessa série de mini palestras, eu vou falar com você, professor educador, meu colega, na verdade, sobre educação infantil, sobre essa idade de 2 a 6 anos que é tão importante no desenvolvimento do ser humano, porque é uma idade na qual nós estabelecemos as bases da personalidade, nós temos um trabalho a desenvolver com essa criança que chega na nossa escola e na qual nós temos que educar, para a qual nós temos que transmitir princípios de vida, princípios de convivência, princípios de relacionamento. Então, é um trabalho muito delicado e fundamental e muito importante no desenvolvimento desse ser humano, dessa criança que chega nas nossas mãos. E essa chegada na escola da criança é um momento delicado também, porque é um momento em que ele sai da família dele, ele sai da casa dele e vem entrar num ambiente diferente, onde ele vai encontrar adultos que vão estar em contato com ele diariamente, mas ele vai encontrar também coleguinhas, outras crianças da mesma idade que ele, que também estão deixando suas casas, também estão saindo do lado da mamãe e do papai e vindo para um lugar diferente, onde eles vão ter que conviver. E esse relacionamento das crianças nem sempre é fácil. Às vezes as crianças têm irmãozinhos em casa, então eles já estão acostumados a dividir objetos e tempo dos pais, dos adultos. Nem sempre as crianças que chegam na escola estão acostumadas a interagir com outras crianças e a dividir o tempo, dividir o espaço, dividir os brinquedos, dividir até a atenção dos adultos. Então isso cria às vezes dificuldade no relacionamento entre elas, atritos, um quer impor a vontade, o outro não deixa que o outro imponha a vontade, enfim, cria toda uma situação em que há um estresse assim entre os colegas, principalmente no começo, quando eles entram na escola, no começo do ano, no começo do semestre, né? Isso é comum, isso não é uma coisa rara, né? Mas isso requer uma intervenção do professor, requer que o professor saiba o que fazer nessas situações, né? Saiba como lidar com esses problemas, saiba que isso não é uma questão difícil de resolver, mas é uma questão delicada na qual a intervenção do professor é fundamental, né? Então o professor tem que assumir um pouco a função do papai e da mamãe, né? Que vai trazer momentos de interação, momentos de reflexão para os alunos, momentos em que ele vai colocar limites para os alunos em agressões ou verbais ou físicas que possam acontecer entre eles. Então o professor tem que tomar consciência de que essa é uma responsabilidade dele, ele não pode fechar os olhos a esses atritos que podem acontecer entre as crianças. Precisa da intervenção dele com muito amor, com muita paciência, entendendo o momento delicado que essas crianças estão vivendo, né? Como eu falei, elas estão saindo das suas casas, deixando o ambiente familiar e vindo para o outro ambiente novo, cheio de novidades, né? Com adultos que ele não conhece, né? Que vai vir conhecer ao longo dos dias e com outras crianças que também não conhecem, que são diferentes do que ele, que vêm de diferentes famílias, com diferentes histórias, né? Com diferentes hábitos, com diferentes maneiras de ser, né? Então é um desafio, sim, é um momento delicado que precisa ser resolvido, precisa ser tratado com muito amor, com muita dedicação, com muita paciência. Esse momento, assim, de interação dos colegas, dos diferentes coleguinhas, pode dar lugar a indisciplina, sim. Pode dar lugar a brigas, a gritos, a choros, né? A solicitação do professor, né? Como lidar com tudo isso? O que fazer quando isso está acontecendo numa sala que nem sempre são poucas crianças? Às vezes são 10, 15, 20 crianças, né? Que eu acho que o número grande, né? Para uma pessoa só, o ideal seria que tivesse duas pessoas, um professor e um auxiliar, né? Para poder ajudar, para trabalhar com essas crianças. Mas no caso de ser uma pessoa só, essa pessoa tem que ter uma disposição, tem que ter dinâmica, tem que ter uma vontade, assim, uma energia, né? Para poder lidar com esse momento da maneira adequada. Então, o que fazer nesses momentos? O mais importante é você poder sentar com as crianças, poder administrar essa indisciplina, essa briga, essa discussão, esse choro, como se fosse uma segunda mamãe, né? Como se você fosse um filho que você acabou de receber nesse momento, e no qual você está querendo dar, assim, o seu melhor para poder consolar essa criança, para poder aquietar essa criança, para poder apaciguar essa criança, né? Então, isso aí é super importante. A sua disposição diante dessa indisciplina que pode acontecer na sala de aula. Primeira coisa, não se desespere, tá? Não fique nervosa, não se pergunte o que eu vou fazer agora, perdi o controle, nada. Você tem que manter a calma. Quanto mais calmo você ficar, ou quanto mais calmo você ficar, mais no controle da situação você vai estar. Porque essa calma você vai transmitir para essas crianças, né? Sente, converse, pegue no colo, ouça aquilo que ele tem para falar, aquieta essa criança, traga as crianças que podem estar brigando, que podem ser motivo dessa indisciplina, converse com eles de uma maneira firme, se for necessário. Você é autoridade aí nesse momento, e você tem todas as condições para você lidar com essa indisciplina. Uma coisa muito importante para a gente não proporcionar momentos de indisciplina é você criar, você ter atividades, diferentes atividades para essas crianças. As crianças precisam estar ocupadas, precisam ter brincadeiras, atividades, desenhos, enfim, rodas, cânticos, aquilo que estiver dentro do currículo, dentro do planejamento para essa idade, entre dois e seis anos, mas se as crianças estão ocupadas, se estão desenvolvendo uma atividade gostosa, agradável, de acordo à idade, variada também, com certeza essa indisciplina não vai acontecer, ou vai poder ser controlada muito facilmente, porque o foco da atenção vai ser desviado para quê? Para as atividades, não para o atrito que pode acontecer entre as crianças. Então, atividades adequadas à idade, variadas, porque criança dessa idade, entre dois e seis anos, ela não tem uma concentração muito longa, então, cada 15 minutos, 20 minutos, meia hora, se chegando nas crianças de seis anos, você vai ter que mudar de atividade, sim, isso vai ter que ser mudado, vai ter que propor uma atividade nova, vai ter que dar um tempinho de descanso até, para eles poderem mudar de uma atividade para outra, com alegria, e poder encarar esse novo desafio de uma maneira agradável, de uma maneira bem disposta. Eu tenho certeza que se isso acontecer, se isso estiver bem planejado, as atividades, a mudança, a atividade adequada, de acordo com o planejamento, da adequada à idade, a indisciplina vai ser diminuída consideravelmente. É muito importante o tempo de recreio também das crianças, cada um tempo, cada duas ou três atividades, dar um espaço de cinco ou dez minutos, até para brincar, para correr, para sair um pouquinho da sala de aula, para ter um momento de expansão, porque isso relaxa as crianças, isso dá uma sensação de bem-estar para eles. Aí eles voltam para a sala de aula com mais vontade, com mais interesse em saber o que vai acontecer, o que essa professora, o que essa segunda mamãe, que eu tenho agora aqui na escolinha, vai oferecer para mim. Isso é super importante, planejamento é super importante, adequado à idade, variedade, muita brincadeira, muita música, muita alegria, tudo tem que ser encarado com alegria, com boa disposição para trabalhar. Essas crianças, elas vêm de lares diferentes, elas vêm de hábitos diferentes, histórias diferentes, com pais diferentes, e muitas crianças, por não dizer todas, talvez venham sem conhecimento de limites, talvez não tenham limites na casa deles, os pais não colocaram limites. O que são esses limites? Esses limites são regras, esses limites são regras, do que pode fazer e do que não pode fazer, que muito provavelmente eles não conheçam na casa deles. Agora, na escola precisa haver essas regras, precisa haver esses limites, para que a criança saiba até onde ele pode ir, ele tem que aprender que o direito dele vai até onde começa o direito do coleguinha, vai até onde começa o direito do professor também. Isso, se não for ensinado na casa, tem que ser ensinado na escola. Então, é importante, desde o começo, desde o primeiro dia de aula, desde a primeira semana de aula, trabalhar com eles essas regras. O que são essas regras? São determinadas situações que a professora, junto com a coordenação da escola, junto com a direção da escola, tem que estabelecer para a sala de aula, e para o relacionamento entre os colegas. Então, não bater, não morder, não brigar, não gritar, enfim, isso cada professor tem que escolher de acordo à idade dos alunos, e de acordo à quantidade de alunos que eles têm. Então, dessa maneira, toda agressividade, toda falta de obediência, tudo aquilo que pode vir junto com a criança, vai estar minimizada, né? Porque ele vai conhecer, desde o começo, quais são os limites, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, o que pode fazer, e o que não pode fazer. Você pode ter essa situação, uma criança morde a outra, então, você tem que separar essa criança que está sendo agressiva, você tem que conversar com ela, você tem que mostrar qual é a regra, inclusive nas crianças pequenininhas, principalmente nos de dois, três aninhos, O morder é uma maneira, se dele expressar um sentimento dele, ele não sabe expressar de outra maneira, ele às vezes morde, ou não sabe expressar de outra maneira, às vezes bate, né? Então, você tem que ter essas regrinhas, principalmente com os pequenininhos, aí você separa essa criança, leva ela diante da regra, mostra para ela a regra, e fala com ela que isso você não vai permitir, seja firme com ela, seja amorosa, mas firme, essa criança tem que ver em você, uma firmeza e uma convicção, naquilo que você está falando para ela, se ela repetir esse comportamento, aí você vai separar essa criança, e você vai colocá-la numa cadeirinha, num lugar assim, separado para isso, e você vai fazer ela refletir, sobre esse comportamento errado, do que ela teve, sempre baseado nas regrinhas, que você colocou desde o começo, a mesma coisa se a criança bate, a mesma coisa se a criança, se torna violenta, ou se torna agressiva, importante, ter as regras, bem desde o começo, segunda coisa, comunicar para as crianças, coisas fáceis, simples, que eles possam entender, e terceiro, levar ao cumprimento dessas regras, isso é muito importante, com isso, você vai estar colocando limites, você vai estar impedindo a agressividade, você vai estar minimizando a violência na sala de aula. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma